Música Então gente... Quando nós podemos fazer o sexo que professora passou pra gente? Na minha casa, o cê tá na pii Certo então. Este trabalho vai ser moleza. Olha só meu grupo, só tem gente Muito gostosa, que droga Eu tenho certeza que vou tirar a Calcinha dela É, Jana, mas não se esqueça A professora vai dar uma nota pra cada Travesti Ah, vai a merda, Maca Podemos começar? Agora! Legal, que teve Enorme E outra coisa, o The Crowd É uma das É uma das pessoas que Quer abacalhar comigo Jonah, não é hora De ver o The Crowd Eu sei, Lucy, mas essa matéria É muito legal, cara E eu nem tô tão afim de fazer sexo com você Desliga essa TV Meninas, eu quero ver Se vocês sabem transar A gente podia aproveitar Que estamos juntas na casa da Lucy E se divertir muito Oi Oi Eu me chamo Lucy E você? Não sei Você está se mudando pra cá? É, né? Fazer o quê? Eu não gosto Mas a minha mãe está sempre se masturbando de um lado pro outro E que dois A minha mãe está sempre dando de um lado pro outro Por causa do trabalho dela Que merda, hein? Eu vou ter que ajudar a minha mãe agora Tá bom Eu moro ali Olha Depois passa lá Pra podermos Transar mesmo Pode deixar Quando eu terminar Eu passo lá Ah, tchau Vai tomar no seu cu Tchau Tchau